Vem cá, vem. Pega o cachorrinho, pega o cachorrinho. Pega o cachorrinho. Dá aqui, dá pro pai. Dá o cachorrinho pro pai. Dá aqui o cachorrinho, Petro. Dá. Ô Petro, dá o cachorrinho. Isso, ó. Solta. Pega o cachorrinho. Traz aqui. Traz o cachorrinho aqui pro pai. Pega o cachorrinho. Dá aqui, dá. Dá o cachorrinho aqui. Vem. Vem. Traz aqui o cachorrinho. Tá aqui. Dá, pega. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.